Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Rafael, sou instrutor prático de direção veicular 4 rodas Esse aqui é o Nilson, instrutor do CFC Saudade também E nós vamos trazer aqui para o canal o primeiro vídeo Como preparar o seu veículo para uma boa conduta no trânsito Por que galera, que nós vamos trazer o primeiro vídeo, né, esse assunto Esse assunto é muito importante para quando você for conduzir o seu veículo no trânsito, né As observações laterais dos super retrovisões é muito importante Para evitar alguns acidentes E o banco também, nas posições dos pedais ali, está corretamente, né Está certinho para poder fazer uma boa conduta, né Dirigir com segurança Então pessoal, vamos parar de enrolação, vamos para o que interessa Eu vou levar vocês agora para trás do carro agora aqui, para dentro do carro E vocês vão ver o passo a passo, como preparar o veículo E lembrando que esse passo a passo também vai ser muito importante Para quando você estiver fazendo o seu exame de direção Que o examinador avalia também isso também, beleza galera Então eu vou levar vocês para dentro do veículo agora Então galera, já estamos aqui dentro do nosso veículo Agora eu vou mostrar para vocês, na verdade O passo a passo correto para vocês fazerem uma boa conduta no trânsito, pessoal Lembrando que essa segurança que nós vamos passar para vocês aqui agora É muito importante para você não ficar com dúvida, né Na hora de fazer um deslocamento lateral E na hora até mesmo de fazer um desenvolvimento de marcha Então vamos lá, estamos aqui com o instrutor Nilce Ele vai mostrar para vocês Eu vou falando passo a passo aqui, vamos lá O primeiro passo que vocês vão fazer é ajeitar o banco, né Então nós vamos ajeitar o banco de acordo Que ele vai utilizar o pé lá no pedal da embreagem Se o joelho não ficar muito flexionado E nem estender tirando o quadril do banco Quer dizer que a posição do banco está correta Agora nós vamos ajeitar o encosto Mostrando que os braços vão ficar semi flexionados Você pode colocar o punho por cima do volante Tá pessoal, essa é a posição ideal que a gente mostra para os nossos alunos E até para você também que já dirige Esse vídeo também é importante Feito já o ajuste do banco Da posição, da distância Do encosto do banco Agora nós vamos passar para os espelhos retrovisores Vamos começar com os espelhos retrovisores da esquerda Então aqui o certo é Você visualizar um pouco a porta de trás Vou abrir a porta aqui de trás Vocês vão ver lá pelo retrovisor Olha lá, a porta aberta Vocês conseguem ter uma visão De como está E atrás do veículo E um pouco a esquerda também Para ver se vem veículo deslocando no seu lado Vamos passar para o retrovisor central Você vai visualizar o vidro de trás Vendo os dois encostos do veículo atrás Nós vamos passar para o retrovisor da direita Isso, a mesma coisa que a gente faz o retrovisor da esquerda A gente também faz o retrovisor da direita Feito esse processo pessoal É muito simples, está vendo? Mas muita gente não faz E tem dificuldade de conduzir o veículo no trânsito Agora nós vamos colocar o mais importante O cinto de segurança A palavra já fala Ele vai te assegurar De um acidente Vai evitar que você Jogue seu corpo para frente do veículo Então pessoal Feito esse processo É só ligar o veículo E mostrar o que você sabe no trânsito Se você já dirige Uma boa conduta Se você vai fazer exame Mostra para o examinador Qual é o processo correto que você fez E uma boa conduta Então pessoal O vídeo de hoje foi esse Está bem curtinho mesmo É só o primeiro vídeo do canal mesmo Vai vir vários vídeos mesmo Nós vamos fazer um passo a passo certinho De todo o processo Desde a parte do início Que é ajeitar o veículo Da parte de desenvolvimento Marcha ré, baliza Então nesse canal aqui Vai trazer todos os vídeos Para ajudar você Que está preparando para fazer o exame E para você também que já dirige Então o vídeo é muito bom Já compartilha com seus amigos Já deixa o seu like Para ajudar o canal aí Tá pessoal? Então um forte abraço E fui!